Eu sinto que o cara que começa a cheirar muito, é a minha percepção, ele perde a noção de si, ele acha que é Deus, tá ligado? Vocês tem que me ter como Deus, vocês, vocês tem que me ter como um Deus, porque vocês são meros mortais e eu sou uma divindade internética. Eu sou uma pessoa diferente de todo mundo, eu sou uma pessoa única, eu sou uma pessoa verdadeira, eu faço o que eu quero, eu sou diferente de vocês, eu sou livre, eu tenho liberdade e vocês não.